Mas agora vamos para o que todo mundo quer saber, né? Como foi a rotina de preparação do Leonardo, né? Como que você estudou? Como que era o teu dia, cara? Quantas horas por dia você estudava? Quantas matérias você estudava? Você fazia resumos escritos ou não? Vamos falar da tua preparação, Leonardo. Como é que foi ela? Assim, falar um pouco do meu dia a dia é um calco meio complicado. Eu vou explicar o porquê. Porque, assim, eu tenho um irmão, como tu viu a voz dele aqui, né? Ele veio aqui no quarto. Cara, sério, eu tenho um sonho, assim, que a mãe é sábio. Ela tem um irmão, né? Eu sou muito grato a Deus pelo meu irmão. E meu irmão, ele é autista. Então, assim, ele precisa muito de mim no dia a dia. Fora da atenção, né? Porque se fosse uma criança pequena... Então, eu ensinei ele a andar, por exemplo. E, assim, eu gosto muito dessa experiência de vida que eu tive, né? Que eu tô tendo, na verdade. Daí, assim, meu dia a dia era bem puxado. Ô, Leonardo, já imaginou o teu irmão na tua formatura lá na SpaceX? Nossa, nem fala. Que massa, hein, cara? Que top, meu irmão. Que legal. Vai ser muito foda, cara. Que legal. Uma ação, só a intenção. E, assim, meu dia a dia era muito puxado. Muito puxado. Minha mãe sabe disso melhor que eu. Ela me observava muito. Então, tinha um dia que eu acordava em torno das oito horas. Então, acordava, às vezes, ia direto pro PC. Porque eu estudava muito o PDF. PDF, livro físico, caderno. Daí, ela via já acordado, já é papiranda. Ela, né, falava, lembrava, meu filho, venha tomar café e tal. Ia tomar café e voltava. Aí, daqui a pouco, meu irmão acordava. Aí, tinha que dar banho no meu irmão. Aí, ia dar banho no meu irmão, voltava pro papiro. Aí, depois, né, tinha horário de deixar ele na escola. Daí, eu tava papirando. Aí, minha mãe, ó, dá o almoço pro teu irmão. Aí, eu tinha que ir lá, dá o almoço pro meu irmão. Às vezes, com a matéria na cabeça, rodando ainda com questão que eu ainda não consegui resolver. Dando almoço pro meu irmão, ajeitando ele. Aí, levava pra escola, que eu levava a pé. Daí, voltava. Pegava a taxa toda pra pirando, pra pirando, pra pirando. Parava ali por volta das três horas, mais ou menos. Daí, eu decidi fazer academia, né. Lógico, tem que cuidar do físico. Desde o começo, você já cuidava da carcaça já? Desde o comecinho? Sim, sim. Porque, assim, até então, bem no iniciozinho mesmo, eu não era tão adepto às academias. Eu não fazia academia nenhuma. Eu, no máximo, corria, porque, assim, no ensino médio, eu fiz atletismo. Mas, aí, eu criei gosto pela coisa e corria de vez em quando. Mas, não era aquela coisa, assim, sabe, regrado, sem foco. Na verdade, com foco, né. Na verdade, bem sem foco, assim. Mas, porque eu gostava mesmo. Daí, eu... Daí, a palavra, parava ali por volta das três horas, ia pra academia, voltava. E, quando eu voltava, já tava na hora de pegar o meu irmão. Aí, ia na escola, pegava ele, voltava. E, quando eu voltava, também, pra pirando, pra pirando, pra pirando, pra pirando. Até, cara, até cansar mesmo. Até cansar mesmo. Porque, por isso, é até difícil dizer quanto tempo de estudo eu tinha por dia. Porque, era uma coisa, assim, eu só estudava. Eu não contava quantas horas de estudo eu tava fazendo. Então, assim, teve vezes que eu ouvi muita gente falando, ó, oito horas por dia, nove horas por dia. E, eu fiquei, né, na cabeça. Cara, eu preciso saber quanto tempo de estudo eu tô tendo. Aí, eu comecei a cronometrar. Só que, eu vi que eu não tava me sentindo bem. Porque, eu tava perdendo mais tempo. Tipo, olhando pro tempo, do que propriamente estudando. Exatamente. Daí, eu decidi, assim, eu vou só estudar. Só estudar, só estudar. E, foi isso. É, assim, meu dia a dia era bem cansativo mesmo. É por causa disso. Porque, não era só cuidar do meu irmão. Tinha que cuidar também das coisas de casa, né. Ajudar a minha mãe também. E, cara, assim, foi um desafio grande. Não vou dizer que foi fácil. Que legal, cara. Só sabe quem observou. Quem passa. Minha namorada também sabe completamente disso. Porque, cara, era insano. Era insano. Assim, às vezes eu descansava. Tirava um dia de descanso. Mas, sabe, é algo meu. Sabe, tipo, eu acho que descanso é algo muito importante. Mas, é algo meu. Eu não conseguia descansar um dia inteiro. Sabe, tipo, cara, vou tirar um dia inteiro pra descansar. Nem no final de semana você não tirava o dia todo. Eu tirava uma tarde, sabe? Tipo, amanhã, tarde. À noite tinha que estudar. Tipo, à noite tinha que papirar. Tinha que revisar. Resolver questão. Porque, assim, eu tinha muita pendência comigo mesmo. Por exemplo, cara, eu preciso terminar a lixa tal até tal dia. Ah, eu tenho que fazer isso até tal dia. Então, assim, pra não ser que eu não tinha cronograma, eu tinha um cronograma meio que semanal. E um mensal. Mas foi quase na metade do final da preparação que eu comecei a me organizar. Então, por semana, eu tinha o que eu deveria ver. Mensalmente, eu sabia o que eu deveria ver também. Às vezes, assim, pela demanda das outras matérias, acabava que não conseguia cumprir todas. Mas, mesmo assim, eu corri atrás. Por isso que eu tinha essa cobrança muito grande, assim, comigo mesmo. Show! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.